Pronto rapaziada, mais uma dica aqui para vocês, direto aqui no 64 como vocês podem ver, estou usando aqui um controle chinês, não é o oficial da Nintendo, vou deixar na descrição também a análise dele também, vamos lá galera, macetinha aqui rápido, eu vou entrar no load game, geralmente galera no load game eu inicio um novo jogo normal e deixo sempre um save aqui, é só você iniciar o jogo, passar pela parte do zumbi lá, assim que chegou na delegacia e no primeiro computador se consegue salvar o jogo na caixinha de escrever já é, beleza? Vamos começar com invencibilidade galera, vamos lá, invencibilidade, para baixo 4 vezes, para baixo 4 vezes, esquerda 4 vezes, L 2 vezes R, L, C para cima, C para baixo, vamos lá, Quatro vezes para baixo Uma, duas, três, quatro Esquerda, uma, duas, três, quatro L, R, R, L C para cima, C para baixo Não foi, mas vamos tentar Foi, entendeu? Já está aí, já Já estamos invencíveis Eu vou fazer o teste com vocês Primeiro vou fazer o macete aqui Agora para a munição infinita Munição infinita é quatro vezes para cima Esquerda quatro vezes L, R, L, R Direita, Esquerda Vamos lá Vamos entrar aqui de novo no loadgame Certo? Loadgame está aqui Tem um save aqui Aí vamos lá Munição infinita Cima Direita Não foi, eu acho que eu errei Vamos de novo Cima Direita Foi, agora a munição também Vamos testar Vocês podem até download games Se você quiser no jogo de vocês Galera, vai ficar com munição infinita E invencibilidade Ou o que você ativar Ah, só quero só invencível? Então vai ficar com Até não sei se vai ficar invencível Ah, só quero munição? Então aí fica o teste É bom para treinar, né galera? Agora vou botar para o novo game Para vocês verem que deu certo Vou botar com o anel mesmo Violência, eu vou botar no Mai Eu gosto do sangue verde Bom A moquina, eu vou ensinar dois modos Jogar com o Hulk e com o Tofu Tofu é aquele pedaço de comida Como vocês podem ver Está com 18 tiros ali Não deu para perceber, né? Aqui, olha Bala aqui Acho que está vendo Eu tentava ensinar aqui para vocês Como trocar a configuração Tem gente que acha que dá para jogar apenas com um Mais fácil, botar automático Tá gastando a munição Tá gastando a munição Tem quatro tiros, ó Tá gastando a munição Ó, quatro Um, dois Já foi quatro, já passou de quatro Mas continua atirando Tá gastando a munição Tá gastando a munição Vocês podem ver Vocês podem ver que está zerada a munição Tá vendo? E A munição está infinita Qualquer arma que você pegar vai ficar infinita a munição Ó, agora Agora HP, ó HP, você pode ver que, ó Não vai dar dano Tá vendo? Fine É doido, fine Só que tem um detalhe, galera Que você ainda fica envenenado Você não morre Mas ainda vai ficar envenenado Então, por sinal, a gente pode ficar meio fraco ainda Um, a fox Kind of cheap Freeze Who are you? What are you doing here? Hold your fire I'm a human SORRY ABOUT THAT, DEE I'm sorry about that SORRY ABOUT THAT I thought you were one of them What's going on in this town? Hold on I don't have a clue By the time I noticed something was wrong The entire city was infested with zombies Bom, agora eu vou só, me dar um pouquinho pra cá O cara vai invadir Aqui Não, não Não, não Não, não Não, não Se você quiser pegar roupa secreta, é só não meter a mão e não pegar nada Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não só não pegar nada e chegar na delegacia lá naquele primeiro armário lá de ter aquela câmera e aquela no quarto lá de revelar fotos lá debaixo da escada como eu não vou... oh filha da... ah pode morder, até esqueci que tá imensível é só pegar essa arma e mostrar pra vocês qualquer arma vai ficar né peguei a doze, essa doze tem quatro tiros, uma doze curta tá vendo, muito boa quatro tiros, uma, dois, ó, tá gastando, ó, a munição fica gastando, duas, três, quatro, quinto, dois, sete, ó lá, já tá zerado, ó, mas não agastando beleza, agora vamos para os outros... aqui nesse menu vamos colocar assim, ó cima, baixo, esquerda, direita, esquerda, 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 direita, direita, LR, cima, direita, baixo, esquerda aí você vai entrar no modo quarto sobrevivente como a gente já tinha ativado... como já tinha ativado a invencibilidade e o HP infinito o personagem aqui também vai ficar com essa característica de invencibilidade e munição infinita é legal pra quem quer treinar, já falei quem quer descobrir ali a... como vencer os personagens, né, deixa eu dar uma clareada aqui no jogo tá muito escuro só chegar lá vários inimigos, aí tem arma, esse personagem aqui com o quarto sobrevivente, aí tem arma, né lá o tofu já tem uma faca é bom pra quem quer treinar, fechar na faca, não é pra qualquer um não, filho, o cara tem que treinar muito aí, ó, tem inimigos que estão aqui, eu vou deixar... vou tentar arrancar sangue aí, ó tô mal, galera agora, não vai matar porque tá imensível tá fine ainda as armas aqui, ó, magna um tiro já é certo, agora vamos botar o outro personagem vou colocar agora o tofu tô fazendo a comida lá que o japonês come lá aquele, eu não sei se é feito de arroz, sei lá eu não conheço mais botar exit game aqui de novo load game e aqui entra, deixa eu colocar cima, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, LR, cima, esquerda, baixo, direita, pegou e primeiro olha lá, esse já é o tofu já que é o personagem é comida, né, galera é comida, eu não sei o que que é mas eu sei que é a comida japonesa lá que a galera fome lá olha lá, é esse pedaço de eu não sei se é sei lá, cara tofu, acho que é comida Deus eu não me engano é tudo bem é bem difícil jogar com ele na minha opinião porque a gente pode ver o inventário dele só vem três ervas né uma azul e duas verdes pra você combinar e também tem uma faca, né quer dizer, então pra você passar com ele é claro se tiver com esse macete aqui você passa fácil, mano eu vou falar em relação sem macete é um bom desafio pra você tentar pra você esfaquear uma pessoa você ganha o tempo você ganha o tempo então na verdade você tem que aprender não é matar na verdade ela mesmo assim vem agarrar tá, agarrar outro entendeu então é isso aí galera é os macetes que tinha pro jogo aí são um total quatro macetes né e é bem legal tem muita gente que não sabia então trazendo pra vocês eu espero que vocês tenham curtido direto no minha 4 vou também deixar análise aí na descrição outras análises de minha 4 também como Everdrive e controles paralelos controles alternativos vamos dizer assim né pra vocês espero que tenham curtido se você é novo no canal seja bem-vindo ativa as notificações se quiserem participar nas nossas lives bater um papo aí é a partir das 8 horas horário de Brasília e nosso detalhamento sai meio-dia é sessão terror quando tem é meia-noite beleza forte abraço a todos aí até o próximo vídeo galera valeu fui rapaziada também vou deixar a dica aí de roupas especiais aí pro Resident Evil 2 Nintendo 64 mas essa dica também essas dicas também serve pra Gamecube PS1 né pra Dreamcast ou qualquer outra versão aí de Resident Evil também vai servir também beleza forte abraço a todos aí ao próximo vídeo valeu galera deixa o like tamo junto fui